Se o diabo já entrou na tua vida, tem macumba escondida pra tirar tução Se pombagida, trancar ruas e apelida, já travaram uma briga pra poder te derrubar Fica ligado, vê se agora tu desperta, que a vitória já é certa, hoje a bênção vai chegar Essa batalha pode estar travada, quebra logo esse gelo e vem pro fogo se queimar Jesus mandou chamar o profeta de fogo pra te orar Jesus mandou entregar o mistério escondido aqui nesse lugar Jesus mandou chamar o profeta de fogo pra te orar Jesus mandou entregar o mistério escondido aqui nesse lugar Se o diabo já entrou na tua vida, tem macumba escondida pra tirar tução Se pombagida, trancar ruas e apelida, já travaram uma briga pra poder te derrubar Fica ligado, vê se agora tu desperta, que a vitória é certa, hoje a bênção vai chegar Essa batalha pode estar travada, quebra logo esse gelo e vem pro fogo se queimar Jesus mandou chamar o profeta de fogo pra te orar Pode vir o que for que o meu Deus é maior, seja qual for lá Embaraço de nó, demônio da fofoca, ele já venceu Todo mal dessa igreja ele repreendeu Mas Jesus mandou chamar o profeta de fogo pra te orar Jesus mandou entregar o mistério escondido aqui nesse lugar Se o diabo já entrou na tua vida, tem macumba escondida pra tirar tução Se pombagida, trancar ruas e apelida, já travaram uma briga pra poder te derrubar Fica ligado, vê se agora tu desperta, que a vitória é certa, hoje a bênção vai chegar Essa batalha pode estar travada, quebra logo esse gelo e vem pro fogo se queimar Jesus mandou chamar o profeta de fogo pra te orar Jesus mandou entregar o mistério escondido aqui nesse lugar 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 Glorifico o nome do Senhor Eita maravilha de Deus É muito fogo de Deus aqui nesse lugar Aleluia 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 Obrigado.